Esse é a JJ Pequeno, caralho, só lança as braba 1, 2, 3 Primeira Valor Aquecendo, vai aquecendo Vem aquecendo, é o pique novo, vai! Aquecendo, vai aquecendo Vem aquecendo, é o pique novo, vai! Quero ver você sentar Quero ver você sentar Você sentar Aqui em Francisco Morato ela ganha no porcetão Aqui em Franco da Rocha ela ganha no porcetão Então toma socadão, então toma socadão Vou botar na tua pepeca de porra cheio de visão Então toma socadão, então toma socadão Vou botar na tua pepeca de porra cheio de tesão Esse é o DT pequeno, o menor tá da ludão Vai porra na tua buceta e te taca cheio de tesão As novinha safadinha vai ganhar no porcetão Então toma socadão, toma socadão Então toma socadão, toma socadão Vou botar na tua pepeca de porra cheio de tesão Esse é o DT pequeno, o menor tá da ludão Esse é o DT pequeno, o menor tá da ludão É o DT pequeno, porra Gigante na putaria Quero ver, quero ver, quero ver Eita, amor, amor